Nossa Meu Deus Muito mais Bem mais maturado Trouxe uma maturidade A impressão de que algo faltou Faltou no Arnold Classic acabou hein Olímpia é olímpia Olímpia é olímpia Essa casa o Dino conhece E ele não vai largar o osso Vamos ver essas dorsais Já dá pra ver Que tá diferente Uma coisa a retirar agora Claro é muito cedo Mas tá bonito e impressionante Posando melhor Muito melhor Uma vontade muito maior nas poses Nas transições Sabe exatamente o que fazer Usou pouco tempo de palco De só se apresentar Nele